A Nigra Os peitos tão ricos, são morros no chão Olhar que nos fala de um sonho queimado Nas brasas vermelhas do negro passado O meu peito de escola Se a vejo passando na rua gritando Matala, matala, matala Matala Dormia na terra, matala Tu custe acordala Não tens coração Oh Nigra Não vês que ela chora Na mágoa sonora A do lindo pregão De grão de saudade Talvez nostalgia Da terra distante Onde ela dormia O meu peito de escola Se a vejo passando na rua gritando Matala 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 Matala